Fala, investidores e investidoras, tudo tranquilo? Meu nome é Christopher, bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a como investir em fundos imobiliários no Banco Inter. A gente vai usar ali o Banco Inter, porque é o lugar que eu considero mais fácil de você investir. Bem tranquilo também de você criar uma conta, se você ainda não tiver uma conta. É bem simples de criar, e a gente vai usar essa plataforma do Banco Inter para a gente poder estar fazendo o nosso investimento em fundos imobiliários. Então, vamos lá? Então, pessoal, quem me segue já que há mais tempo, sabe que eu tenho um curso de análise gráfica aqui gratuito. É uma playlist aqui no meu canal. Analisando aqui o gráfico do fundo que eu vou comprar, para exemplificar para vocês como que se compra o fundo imobiliário, é esse aqui, o KNRI11. Eu já expliquei já nas aulas de análise gráfica como que se faz essas análises aqui. O único indicador que está me mostrando para a gente que a gente pode comprar é a banda de Bollinger. O RSE está no meio, ali, ele não está indicando nada se ele vai subir ou vai cair. E o MACD, ele está aqui com o histograma vermelho, o que significa que estamos em tendência de baixa. Se você não tem nem noção de análise gráfica, eu vou deixar a playlist aparecendo aqui em cima para você também poder dar uma olhada. E aqui no Fundo Explorer, eu vou deixar esse site também aqui na descrição. Se você clicar aqui e você escrever o KNRI11, na verdade, você consegue analisar qualquer fundo imobiliário por ele. Esse site que eu acho ele muito legal. Aqui você consegue ver quanto que ele rende. O último rendimento dele foi R$0,65. Deixa eu fechar isso aqui. Você vai descendo aqui, você pode ler tudo sobre esse fundo. Não é uma recomendação de investimento, tá? Eu vou fazer aqui para te mostrar como que se investe em fundos imobiliários. Você faz as suas análises e escolhe qual fundo imobiliário você vai investir em seu dinheiro, tá bom? Você vai descendo aqui. Isso aqui, isso que eu estou te mostrando, serve para qualquer fundo. Você coloca aqui assim, você consegue ver quanto que ele rende. Em setembro de 2015, por exemplo, ele rendeu R$0,92. Nesses meses de agora, em 2020, ele está rendendo R$0,65. E aí você faz essas análises aí. Mas vamos lá para a prática agora, na tela do meu celular, como que a gente investe em fundos imobiliários. Então, pessoal, eu já estou compartilhando aqui a tela do meu celular com vocês. A gente abre aqui o aplicativo. Antes, esse Pai Investimentos era ali do lado direito. E agora aqui do lado é no meio. Então, a gente clica aqui em Pai Investimentos. Vamos esperar aqui abrir. Costuma ser bem rapidinho. A gente desce aqui, olha, e clica aqui em Home Broker. Depois disso, pessoal, a gente tem que ou digitar aqui o papel que a gente quer e clicar ali no maisinho para poder adicionar. Ou, se você já tiver deixado salvo aí, basta você clicar em cima dele. Clicou em cima dele aqui o KNRI11. A gente rola aqui para baixo, olha. E aí a gente coloca aqui a quantidade que a gente quer dele. No caso aqui ele está R$165,03. Quando a gente clica aqui, olha, lá embaixo aumenta para R$330. Vou comprar três cotas, R$495,09. Depois disso, a gente rola aqui para baixo, olha, e clica aqui em Comprar. Aí eu coloco aqui minha assinatura digital. Pronto, olha, minha ordem veio para cá. Ela ainda não foi executada. Por que ela ainda não foi executada? Se você olhar aqui o livro de ofertas, olha, você entende. A R$165,03 tem 109 cotas para compra. Só que a última pessoa que está vendendo, está ali do lado, olha. R$165,20. Não tem ninguém vendendo a R$165,03. Só a R$165,20. Então eu vou deixar a ordem programada aqui, para assim que alguém vender nesse valor, vai executar aqui a minha ordem. Outra coisa importante eu falar, pessoal. As ações e fundos imobiliários são D2. O que significa isso? São dois dias úteis para poder executar a ordem, tanto de compra como de venda. Se você comprar aqui ações ou fundos imobiliários, você tem que deixar o dinheiro ali que você colocou, que você escolheu investir, parado na sua conta, do Banco Inter. Você não pode usar esse dinheiro, senão a operação vai cancelar. Para você sacar, você tem que ter em mente que vai demorar dois dias úteis para o valor bater na sua conta também. Tá beleza? Então é isso, esse vídeo bem simples, bem fácil, curto também. Para você poder entender aí como que é simples você começar a investir em fundos imobiliários. Não tem segredo, não tem mistério. É bem tranquilo, tá? Você pode começar investindo com pouco e com o tempo criar o efeito bola de neve. Você vai investindo todos os meses ali aos poucos para criar um patrimônio ali maior. Então eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Qualquer coisa pode deixar aqui um comentário abaixo do vídeo. Mas olha só, aqui do lado estão aparecendo dois vídeos para você. Um sou eu que estou recomendando e o outro é o próprio YouTube. Dá uma olhada neles que eu tenho certeza que eles podem te ajudar, tá beleza? Então muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Fique com Deus. Tchau, tchau.